Gente, eu queria chamar a atenção de vocês, se ficasse nesse vídeo, quem aqui não conhece a história do seu Luizinho, onde o Ivan Gatti fez uma reportagem, uma matéria, o cara incrivelmente ganhou grandes repercussões, inclusive o seu Luizinho está ganhando muitas coisas, está reformando a casa dele, o Ivan Gatti fazendo um excelente trabalho, e nessa tarde de hoje, o Ivan Gatti vai conhecer os irmãos de Luizinho, e nessa reportagem, o que chamou muita atenção foi a irmã, parece uma chaveirinha, a irmã do Luizinho, muito, cara, uma coisa fofa, vocês viram aí um pedacinho, a risadinha dela, uma, cara, uma senhorinha anã, uma senhorinha anã, muito simpática, quem foi, quem é que, coloque nos comentários, quem é que já conhece essa história, né, esse cara aí, o Ivan Gatti está fazendo um excelente trabalho, ele é um contador de história, né, e também de ação social, o cara está fazendo um trabalho incrível, e quem é que concorda aí com o casal do Tícia, que é Maria, né, Mariazinha, vamos dizer aqui, Mariazinha, né, irmão de Luizinho, né, que foi o destaque aí, né, desse vídeo, gente, aonde, cara, eles conversaram de tudo, quem é aí que gostou, aí, dessa reportagem do Ivan Gatti, né, trazendo aí ao conhecimento da gente, né, a família aí de seu Luizinho, né, todos os anãs, a gente percebe-se que o Luizinho, o brabo, né, até refere-se ao Luiz, o brabo, né, porque ele é brabinho, né, mas a irmã dele é uma fofura, muito sorridente, simpática demais, quem é aí, gente, que gostou aí desse último vídeo do Ivan Gatti, né, com a família do Luizinho, o cara é incrível, eu mesmo me apaixonei aqui por essa história, não conhecia ele, né, mas o cara está estourado aí na plataforma, e trazendo umas histórias incríveis, né, e essa irmã de Luizinho aí chamou, chamou aí a atenção aí por o carisma dela, muito sorridente, ele aí faz algumas promessas e com certeza vai conseguir, vocês vêem também que eles têm uma vida, até uma vida estruturada, bem sossegada, mas tem algumas fotos de algumas coisas, de internet, televisão, né, e aí de prontidão o Ivan Gatti aí está trabalhando aí, né, junto com seus seguidores, e com certeza aí vai ter notícias boas, vai levar aí a televisão para a dona Mariazinha, meu, coisa fofa, coisa linda demais, cara, eu me apaixonei também por essa senhorinha, que é uma fofura de pessoa, né, e também aí os outros irmãos aí também são pessoas que a gente vê que são pessoas boas do bem, incrível, que reportagem maravilhosa, a irmã de Luizinho aí ganhando destaque aí na reportagem com o carisma dela, obrigado pelo carinho de todos vocês, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que a gente venha estar trazendo aí, fortalecendo o nosso trabalho e estar trazendo mais notícias para vocês, resumida aqui no Casal Notícia.